Irmãs e irmãos, boa noite. Estamos aqui em Belém do Pará, na Associação Nacional de Pesquisadores Negros. É um evento com 4 mil pessoas do Brasil inteiro. Eu estou aqui no teatro, onde está tendo a inauguração do evento. E aqui, estamos trabalhando o tema do Espiritualidade Nação, tendo várias boas notícias, não é isso? Uma boa notícia é que Lula acaba de anunciar uma mulher negra muito comprometida com a caminhada da comunidade negra como a nova ministra dos Direitos Humanos. Macaé, que teve uma trajetória muito boa no MEC, em várias demandas do MEC. Macaé, que foi eleita vereadora em Belo Horizonte. Macaé, que foi eleita deputada estadual em Minas Gerais. E agora ela é levada para a missão de ser ministra dos Direitos Humanos. Bem, a Macaé, portanto, tem nosso apoio, nossa força. Toda a comunidade negra está unida nesse momento. Mas também dizer que nós entendemos que a questão que envolve Silvio Almeida, a questão que envolve a Aniele Franco, a questão que envolve as mulheres que estão dizendo que tem denúncias a relatarem. Tudo isso mexe com todo o Brasil. E eu entendo que nós, nós, Silvio Almeida, Aniele, todos nós seremos capazes de fazer desse limão uma limonada. Todos nós seremos capazes de fazer desse limão uma limonada. Bem, eu peço que a equipe possa me dizer, assim que chegar a Zara, a Zara se pode colocá-la imediatamente comigo aqui ao vivo, porque a gente vai, então, prosseguir. Hoje estaremos com a Sara Zara, que é uma das mulheres que trabalha muito bem o tema da espirituosidade na ação. Olha só, o programa é Espiritualidade na ação. Mas a Zara Zara, que é uma humorista da comunidade negra, uma humorista do Brasil, na verdade, ela é uma humorista do Brasil, que ela fala para todas as etnias brasileiras, a Zara Zara vai estar aqui conosco, trabalhando esse tema, que é um tema necessário, e é um tema de um Brasil melhor, um Brasil fortificado. Bem, vocês deverão estar cientes de que, em 2013, a OEA, Organização dos Estados Americanos, produziu a OEA, produziu uma convenção interamericana contra todas as formas de discriminação racial. E essa convenção, que foi assinada em 2013, ela ficou, de 2013 até agora, sem ser assinada pelo Brasil, ficou engavetada. E estratégias, estratégias, conseguimos que Bolsonaro assinasse essa convenção interamericana contra todas as formas de discriminação racial. E, ao assinar essa convenção interamericana, assumiu, atingiu, abraçou o status constitucional do Brasil. ou seja, ela, depois que os deputados, os senadores, assinaram a convenção interamericana contra todas as formas de discriminação racial, passou a ser Constituição Brasileira. Em outras palavras, você, cada um de nós, brasileiros, você, prefeito, você, governador, você, ministro, todo mundo que ocupa cargos públicos, bem como toda iniciativa particular passou a ser obrigada, obrigados à iniciativa particular e às iniciativas públicas passaram a ser obrigadas a colocar em prática a convenção interamericana contra todas as formas de discriminação racial. Para vocês terem ideia da potência que é a convenção interamericana interamericana contra todas as formas de discriminação racial, basta dizer para vocês que antes o prefeito para adotar costas para negro no seu município, nos concursos públicos, ele era obrigado a fazer um projeto de lei e encaminhar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores. e a Câmara de Vereadores votava sim ou não. Agora, com a convenção interamericana contra todas as formas de discriminação racial, veja só, o prefeito é obrigado a adotar cotas para negro nos concursos públicos, ele é obrigado a adotar cotas para negro no concurso público, independente da lei passar pela Câmara e pelo Senado. Isso é algo muito forte, muito bonito, muito potente. Bem, portanto, a convenção é algo fantástico e ela está aqui para dar essa conotação, para dar essa força, para dar essa visão nova a toda a toda a toda a toda a realidade brasileira que está aqui. Vocês estão vendo um barulho bastante grande aqui, é porque onde eu estou, eu estou em uma sala do teatro e a sala dá para a rua e aqui na rua está alocado de mais de 3 mil pessoas querendo entrar no Copene. Copene é o Congresso Nacional de Pesquisadores Negros, é o Congresso, portanto, a abertura está acontecendo aqui no Teatro da Paz. Teatro da Paz de Belém do Pará, é um dos mais belos teatros do mundo e lá fora tem mais de 3 mil pessoas querendo entrar e não estão conseguindo porque o espaço só cabem mil pessoas. Portanto, esse barulho que vocês vão ver ao longo do encontro é um barulho normal. Acabou de chegar a nossa querida Sara Zara, Sara Zara, se apresenta para nós aí, por favor. Oi, gente, boa noite, eu sou a Sara Zara e participar aqui dessa conversa rápida a convite do Frei Davi e estava dando problema no link, Frei, por isso que eu não consegui entrar. Ah, sim. ter o computador correndo ali e colocar aqui porque não estava aceitando no outro coisa. Entendi. Tudo certo assim. Sara, olha só, olha só, você esteja agora totalmente livre para desenvolver. Você, você tem colocado o dedo na ferida em algumas situações que acontecem no cenário do Brasil envolvendo pessoas. Qual a situação que você gostaria de comentar agora de um jeito bem cômico porque para mim esse programa de hoje Espiritualidade e Nação ele está trazendo uma luz porque a gente sonha que um dia o ICL crie um programa chamado Espirituosidade e Nação. Então, Espiritualidade e Nação é o programa de hoje que o tema é o quanto a questão social determina a espiritualidade ou não o quanto determina ou não e o nosso sonho é que o ICL o seu conselho é crie um programa mais ou menos com esse título Espirituosidade e Nação onde você vai trazer os fatos que acontecem no dia a dia trazer de maneira cômica de maneira assim provocadora para a gente rir mas também nos conscientizarmos que o grande problema da esquerda brasileira é a falta de conscientização e de enxergar os problemas que massacram o povo massacram a cada um de nós especialmente o nosso povo negro. Sara Sara contigo está a palavra para você puxar um tema e desenvolver do seu jeito. Não assim na verdade é um tema que já existe o que acredito programas sociais ou qualquer tipo de projeto social que tem que trabalhar com alguma deficiência no que é o formato já desenhado é porque tem alguém tem alguém não fazendo o trabalho então acaba que algumas pessoas começam a fazer o trabalho de alguém que já recebe para fazer algo e não está fazendo. Só que aí na parte da teoria é muito bonito mas na parte da prática é muito diferente. A gente sabe que pessoas que dependem de projetos sociais são pessoas periféricas e a gente sabe que a maioria das pessoas periféricas são pessoas de pele mais pesadinha assim mais pretinha então a gente sabe que tem a questão de classe mas também tem a questão de raça que às vezes mesmo sendo de uma classe C ainda assim a gente que tem a pele mais escura fica atrás por causa da pele em si e aí quando eu percebo que existem projetos sociais algumas ações que pegam essa galera que está passando a maior parte do amargo por causa dessa deficiência que já existe no Estado são pessoas pretas que são lá a maioria tem pessoas também de outras cores mas a maioria são pessoas pretas e aí o que eu fico pensando assim a esquerda hoje ela está pregando muito uma teoria que não está deixando a comunicação mais direta para a gente entender a prática porque vamos supor qual que é a função de uma ação de um projeto social assistir pessoas que precisam de algum tipo de apoio na qual o governo não dá conta ela precisa de um pouco mais e aí eu acho que entra até a questão da capelania no meio se a pessoa não tiver um pouquinho de espiritualidade ativa ela não consegue pensar no outro a ponto de se colocar no lugar e querer fazer algo sempre alguém que faz algum projeto que participa de alguma ação coletiva assim socialmente falando poder dar uma aliviada em alguém que precisa de um suporte ser assistido são pessoas que têm empatia com algo que ela já passou e aí eu por exemplo tive que sair de casa muito cedo trabalhei muito cedo passei muita dificuldade de algumas coisas então hoje eu dou oficina no sentido de deixar algumas pessoas preparadas para o mercado de trabalho para dar uma amenizada porque eu tenho empatia nesse sentido mas eu passei tantas coisas em várias esferas que eu consigo enxergar a necessidade de cada projeto mesmo quando é uma coisa que não parece comigo igual eu não usei droga então eu não preciso incentivar um projeto social de quem trabalha com usuário de droga não porque eu sei que cada pessoa tem uma dificuldade uma necessidade mas o que eu estou entendendo hoje existe um discurso que eu não vou nem falar que é de direita e esquerda não um discurso humanitário muito desumano que as pessoas não pegam a base para poder analisar qual que é a ação qual que é o resultado que tem que vir dessa ação social o resultado final que são pessoas assistidas saindo da condição desse estado o projeto social não tem que manter pessoas ele tem que ser circular tem que vir uma remessa ser assistida a ponto de andar para frente para ela sair e dar lugar para outro e não ficar ali para sempre e quando eu vejo que existem alguns projetos que estão trabalhando nesse sentido de olha vamos caminhar aqui para eu te ajudar você ir para frente pegar outro e colocar no seu lugar porque tem que ser uma coisa rotativa aí a galera começa a criticar muito os métodos e os meios que geralmente sim justificam os fins porque projeto social depende de dinheiro depende de dinheiro porque de boa vontade tem muita eu tenho boa vontade o senhor tem boa vontade o presidente tem boa vontade o cara da esquerda tem boa vontade aí fala assim eu até queria fazer mas eu não tenho dinheiro porque a gente sabe que a gente não tem dinheiro para isso mas quando alguém mesmo sem dinheiro se habilita a fazer algo para o outro que às vezes a pessoa que vai receber recebe muito mais do que quem está dando existe uma crítica muito grande de uma galera que não está fazendo nada então é um negócio que o que eu fico entendendo é um discurso tão dessavorável porque ele gira, gira, gira e estoura o nosso cu do mesmo jeito ó padre desculpa meu Deus vou sim ouvir o bate-seja desculpa não se já apareci mas acaba que é com nós mesmo sabe igual um exemplo que eu posso te dar bem nítido e claro recentemente que aconteceu comigo mas essa vez não foi comigo a Luísa Sonza é uma artista famosa uma mulher branca que tem todo o perfil publicitário que ela é a cara que a publicidade deseja e ela foi ela se tornou embaixadora de um projeto social chamado Negras Plurais só que a Luísa Sonza ela na sua carreira inteira ilustre cheia de de altos e baixos uma das baixas dela foi porque ela respondeu um processo de racismo de racismo ela respondeu um processo de racismo ou seja ficou comprovada em justiça que ela foi uma pessoa que teve uma atitude de racista ou que é racista mas enfim teve racista no meio e aí quando essa quando ela virou a embaixadora de um projeto social chamado Pretas Plurais existia uma revolta muito grande uma preocupação muito maior em condenar a dona do projeto do que a Luísa Sonza em si que foi a racista do que entender por qual motivo que tem uma Luísa Sonza racista sendo embaixadora de um projeto de gente preta aí o que eu fico pensando assim gente não é possível que é tão difícil de entender assim não é questão que é certo não é que é certo é o possível agora porque muita gente falou assim ah mas se ela quiser ajudar ela ajuda na calada ela não precisa colocar a cara lá só que o pessoal entende o seguinte pra começar o projeto social depende de dinheiro e o dinheiro não tem cor é o dinheiro que vier e a gente sabe que existe uma falta de apoio muito grande em projetos sociais independente do nicho e da classe e da cor qualquer pessoa que tem ação social ela pena pra conseguir dinheiro pra conseguir fazer as coisas só que aí vamos supor que eu sou uma pessoa que eu sou conhecida hoje no mundo na internet de pessoas pretas vamos supor que a dona do projeto que também é uma mulher negra e esse projeto ele assiste mulheres negras de periferia que tem dificuldade de conseguir acelerar o seu empreendimento enfim é um problema social mesmo vamos supor que eu falasse se não tudo bem eu aceito ser a embaixadora do projeto fala pra mim sofrer pelo amor de Deus que não precisa nem pensar muita coisa a minha cara é a cara da publicidade não é sofrer e aí eu falei com o povo a gente pode ser burro vocês porque não é sobre a Luísa Sonza precisar usar a imagem de uma pessoa negra ou de uma ação social pra limpar a imagem porque a gente sabe que uma pessoa racista no Brasil ela não suja a imagem dela por causa disso por causa disso não ela pode sujar com qualquer outra coisa mas porque ela foi racista não a vida dela continuou show continuou inclusive depois disso ela cantou um monte de música gravou um monte de gente com gente preta também ou seja as pessoas tem dificuldade de entender que a ação social tem uma finalidade sabe aí o que fizeram ao invés de reclamar sobre Luísa começaram a atacar e criticar a dona da página só que as pessoas falam muito da teoria essa é a teoria que a esquerda que as pessoas que militam prega que na prática não é igual porque a Luísa Sonza independente do que ela foi do que ela fez ela é a cara do mercado publicitário então se tem alguém aqui que sempre ser cobrado além da Luísa né porque eu não sei se ela já mudou de postura ou não não tenho contato com ela então não sei mas a gente tem que cobrar não é da mulher que está com o projeto social assistindo várias outras que pegou esse dinheiro e fez essa parceria porque ela entendeu que quem traz dinheiro é a Luísa a gente tem que cobrar das marcas quais são os critérios que as marcas estão escolhendo para colocar um rostinho publicitário porque que a marca tal escolhe a Luísa mesmo ela sendo uma pessoa racista para poder injetar e achar que ela é uma pessoa que é viável estar no casting deles é a marca que tem que falar para a gente é a marca tem que existir um movimento onde essas marcas que iam falar olha eu vou ajudar o projeto social do Frey porque a Luísa Sonza está lá mas se fosse Sara se fosse Thaís Araújo se fosse Barack Obama não estaria lá não estaria dando dinheiro sabe por quê? porque eles estão dando dinheiro para a gente parecida com eles independente do resultado da ação independente de quem seja eles não querem dar o dinheiro para nós entendeu? então a culpa é de quem? a culpa é da marca que está alimentando perpetuando isso o tempo todo mas o povo não quer pegar um discurso e ir para a prática eles querem ficar esse discurso de ai mas tinha que ser meu tinha que ser enquanto tinha que ser tem gente passando fome de verdade tem mulher com um monte de filho que não tem de onde tirar e que um projeto social ajuda muito então o que a gente faz? exatamente olha só Sara é fantástico no entanto eu quero partilhar com você um tipo de problema um problema eu estou aqui me avisaram que a internet vai cair daqui um pouquinho então se a internet cair você vai continuar com o programa ele é meia hora de programa a equipe vai te avisar e você só saúda e explica ao povo a minha ausência não não vai cair junto pelo amor de Jesus Cristo você vai o programa tem mais alguns minutos e você pode então trabalhar forte eu estou aqui no Copene o Copene é o congresso de pesquisadores negros quatro mil pesquisadores negros do Brasil inteiro estamos aqui celebrando a escolha da Macaé deputada estadual de Minas Gerais negra que foi uma grande ocupou um grande cargo do Ministério de Educação e Cultura anos atrás e ela agora é deputada estadual ela acabou de ser escolhida ministra dos Direitos Humanos como você está vendo isso e como você viu o incidente do Silvio Almeida com a Aniele Franco então menino na verdade isso não é um incidente existe uma acusação de um crime sexual então assim eu vou ser bem sincera para o senhor sou uma pessoa que admiro tanto a Aniele quanto o Silvio e eu conheço deles somente o que a mídia me apresenta tanto em um quanto em outro sabe eu sou uma pessoa que eu faço o seguinte quando eu não sei da história quando eu não participei é 50-50 50 de credibilidade para um 50 para o outro porque ninguém zero o resto dos 50 você vai atrás então se existe uma acusação se existe um crime aqui porque tem um crime aqui se não for de assédio é de mentira tem um crime aqui isso a gente sabe se não for mentira de um é mentira do outro alguém está mentindo e essa questão dessa mentira dentro desse contexto também se torna crime porque é calúnia de informação então para mim é o seguinte a Aniele tem todo o direito de fazer qualquer tipo de acusação e comprovar em juízo em justiça porque ela tem direito à justiça ela tem direito a dúvida e ela tem direito a provar o que aconteceu então eu já dei a minha credibilidade para ela de 50% e os outros 50% do 100% ela que prova na justiça para eu já acreditar 100% no que aconteceu Silvio foi acusado e eu dou 50% de 50% de credibilidade a ele quando ele diz que não fez entendeu então que é 50% agora que falta ele vai lá na justiça e prove que ele não fez porque a gente fica muito preocupado em comprar lados de pessoas que a gente admira e puxar esse daqui esse daqui só que aqui não é um lado isso aqui é um crime gente se não for um crime de assédio é de calúnia então assim tem um crime aqui nessa hora eu não posso misturar o meu sentimento de admiração por um e por outro e eu não posso induzir as pessoas a pensarem o que eu acho porque eu influenciar o senhor a pensar uma coisa que ninguém sabe ainda quem sabe é somente quem está envolvido na história o que é verdade e o que é mentira só que não é sobre verdade e mentira é sobre um crime e é direito de defesa e direito de acusação se liga no que eu vou falar para vocês e tenta entender como isso é chocante e um perigo que a gente nunca viu acontecer desse tamanho aqui no nosso país só no ano passado os brasileiros mais pobres gastaram com apostas mais do que eles gastam com itens de alimentação essenciais como por exemplo arroz isso mesmo o brasileiro gastou mais com apostas do que o país inteiro gastou comprando itens de necessidade fundamental ao longo do ano passado isso porque uma doença chamada Betis tomou conta do país de uma forma como nenhum outro país do mundo viu até hoje só que ninguém pode falar disso porque os principais canais de televisão os principais jornais os principais influenciadores eles são literalmente comprados por essas Betis com patrocínios milionários que fazem que eles convidem as pessoas em vez de alertar dos riscos desse problema o ICL mais uma vez resolveu enfrentar o que ninguém enfrenta e no dia 19 de setembro às 8 horas da noite a gente vai lançar o documentário Betis o jogo sujo que ninguém comenta e quer convidar vocês para participar desse lançamento e aí no dia 19 de setembro a gente vai estar junto mostrando o que ninguém mostra a gente vai dar